Olá, meu nome é Liz Lima, já peço a você que se inscreva no canal. Hoje a gente vai fazer um tour pelo Mercadão. O Mercado Municipal de São Paulo foi fundado em 1932. Ele foi utilizado como depósito para guardar armamento depois da Revolução. Mas em 1933 o local virou outro, com um espaço arrojado e bem arquitetônico. E aí virou o Mercadão, com centenas de lojas e uma gastronomia espetacular, mundial e nacional. Com várias variedades de cores e sabores. É só aqui no Mercadão, em São Paulo. Venha nos visitar. E agora vamos lá conhecer o Mercadão. Vamos lá? O Mercado Municipal de São Paulo. O Mercado Municipal de São Paulo. O Mercado Municipal de São Paulo. Chegamos aqui no mercado, mais famoso do Brasil, só que está fazendo uma pequena reforma. Vamos lá entrar para ver como é que está. Oi gente, a gente já vai conhecer o Mercadão, aqui ó, fica perto da 25, vamos lá. Estamos aqui na banca de frutas, aqui é a banca de camarões, peixes. Aqui é o Mercadão, gente. O mercado mais famoso do Brasil. Veja quantas variedades. A barraca de queijo, aqui é um açougue. Tem também restaurante aqui em cima, como vocês podem ver. Sobe pela escada rolante. Bacalhau, muitos bacalhau. Ali ó, um vasinho. Casa do Norte também. Muita variedade, mas o preço também é um pouquinho alto, né? As frutas, tem muitas frutas exóticas. Daqui a pouco nós sobramos lá em cima para ver como é que funciona o restaurante. Aqui é muitas frutas exóticas. Maravilha, morango, ciriguela, caju, uva. Agora, gente, a gente vai subir aqui nessa escada para ir lá em cima no restaurante. Dá uma olhada. Já chegamos aqui em cima. Muitas mesinhas ocupadas. Muita gente almoçando nessa hora. E aqui é o verdadeiro Mercadão. Gente, tá super lotada aqui na hora do almoço. Gente pra caramba. Que bom, né? Muita gente mesmo. Aqui é um ponto turístico. De todos que vêm de fora. E aqui é um. É um desce ao final do almoço. Partiuço ao desde known route de barbitro. Obrigado. Super lotado, mas ainda tem algumas mesas aqui, quem quiser vir pode vir gente, aproveite. Esse é o Mercadão gente, está aí fazendo uma pequena reforma, mas dentro está funcionando bem, como vocês viram, é isso. E aí meus amores, gostaram de conhecer o Mercadão? Se inscreva para mais vídeos. Tchau. Obrigado.